Representantes de movimentos populares de todas as regiões brasileiras se reúnem na capital rondoniense durante o 4º Congresso Nacional da Pastoral da Terra. Conflitos agrários, a permanência dos jovens no campo e o direito à terra são alguns dos temas discutidos. Para fazer uma análise de conjuntura, escutar os camponeses e camponesas e a partir daí a CPT poder definir as suas prioridades para os anos seguintes. Participam do Congresso cerca de mil pessoas que, divididas em tendas no campus da Universidade Federal de Rondônia, UNIR, trocam experiências de como melhorar o cenário político e econômico e garantir o cumprimento de direitos constitucionais. A grande importância é que tem aqui todas as organizações que discutem a luta pela terra, pelo direito, o país inteiro está aqui. Estou aqui por acreditar na luta dos trabalhadores, na luta camponesa e por defender a vida dos povos do campo e das florestas. O espaço é aberto para discussões de políticas públicas para camponeses e povos tradicionais e também para a valorização das culturas locais, como esse artista que participa do Congresso. Zé Pinto, conta pra gente a importância de participar de um evento como esse. Para a gente, enquanto artista popular e enquanto pequeno agricultor, da agricultura camponesa, que tenta trabalhar essa questão da agroecologia, que é esse embate aí contra esse modelo do agronegócio, que é um negócio absurdo, uma coisa que atrapalha, que não respeita a terra, atrapalha a saúde dos rios, do planeta, da população. As discussões seguem até a próxima sexta-feira, dia 17, e contemplam um ato público como marca da luta camponesa. A caminhada dos másteres vai acontecer na quinta-feira, no dia 16, a partir das 18 horas, saindo do cemitério Santo Antônio e indo até a igrejinha ali de Santo Antônio. O Congresso acontece a cada quatro anos e o coordenador explica a escolha de Rondônia para ser a sede do evento nesta edição. Por conta da importância da Amazônia para o Brasil, na América Latina, dos conflitos existentes aqui na Amazônia, que são bem intensos, e celebrando agora 40 anos também, porque a CPT nasce na Amazônia. Se plantar o arroz ali, se plantar o milho a colar, um jeito de produzir, pra gente se alimentar, primeiro canta do gado, já se levanta da cama, e o camponês se mistura à terra que tanto ama.